Pessoal, eu voltei e voltei com uma dica de livro excelente. Para você mulher que trabalha fora ou trabalha dentro de casa, em período integral, cuidando dos seus filhos, esse livro aqui que a Fiel publicou, chama-se Vislumbres da Graça, da Glória Furman. A Glória Furman é uma amiga, que ela não sabe que a gente é amiga, que ela me ensinou tanto, tanto, tanto acerca de eu enxergar a graça de Deus dentro do meu cotidiano, dentro da rotina do meu lar. Então assim, você mulher que deseja crescer em santidade, a Glória Furman vai te dar uma dica. Ela me deu essa dica, ela vai falar assim que a oportunidade para você crescer em santidade está bem debaixo do seu nariz. Mas como assim, aqui na rotina do lar, dentro da minha casa? Então como que a gente pode enxergar a beleza do Evangelho, glorificar a Deus no nosso dia a dia? Então o Romanos 12, 2 vai falar assim que é renovando a nossa mente, através da palavra, essa palavra vai operar em mim, e vai me dar o discernimento de como eu posso honrar a Cristo na rotina do lar. Não trocar a fralda, não dobrar a roupa, não fazer a comida, não lavar a louça de novo, porque o trabalho de casa nunca acaba. Então como que a gente, nós mulheres que estamos trabalhando integralmente dentro do lar, ou dividindo a rotina do lar com o trabalho, como que a gente pode enxergar a beleza nesse ordinário do Evangelho? Como que a gente pode enxergar o Evangelho sendo ativo nessas coisas ordinárias? Então assim, ela vai te mostrar que a Bíblia está repleta de ensinos acerca do ordinário. Então quando a Bíblia fala assim que quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus, isso significa que a gente pode fazer esses trabalhos rotineiros do lar, tudo para a glória de Deus. Então assim, ela vai te dar um gás, vai te incentivar a ir para a palavra. Ela fala uma frase que muito mexeu comigo, o autor da frase é o Paul Tripp, que vai falar assim que se Deus não governa o seu dia, então ele não governa você, porque é nele que você vive. Então sabe, independente de como tem sido o seu dia a dia, é nele que você vive. Existem oportunidades, existem vislumbres da graça em que você pode adorar a Deus sobre todas as coisas, glorificar a Ele. Nessas coisas que você mulher joga como coisa pequena e como assim? Mas ela vai te mostrar que se você negligencia a palavra de Deus, que se você negligencia a sua vida em comunhão com Deus, a sua vida de oração com Deus, desejando esperar que as crianças durmam, desejando um silêncio dentro da casa. O silêncio dentro da casa pode ser um ídolo que você está criando. Então eu tenho aprendido que os meus três pequenos, eles são, na verdade, ferramentas de Deus para me mostrar como eu posso alcançar essa vida de santidade diária, sabe? Através da maternidade para mostrar a como a gente pode glorificar em todos os momentos ao Filho, a Cristo. Então esse livro é um livro que ficou mesmo assim no meu coração e que eu indico para todas as minhas amigas, vou indicar para todos vocês que estão assistindo o vídeo, vale muito a pena. E assim, é importante nós mulheres lembrarmos que é muito relevante para a igreja que nós mulheres estejamos engajadas no que a Bíblia tem para nos ensinar, sejamos engajadas no estudo profundo das Escrituras. Às vezes a gente se desobriga disso porque a gente está dentro do lar. Mas isso é um engano terrível, a gente tem sim que estar preparada para que a gente, quando as pessoas vierem perguntar o motivo da nossa fé, o que a Bíblia fala, que a gente possa responder mesmo com convicção, com conteúdo, né? Então a gente precisa se engajar no estudo da palavra, a gente precisa não negligenciar o lugar onde Deus nos colocou. Às vezes as nossas mãos vão cansar. Então, mas aí eu acredito muito que Deus tem feito isso na minha vida. Eu lembro muito quando Moisés e Josué foram lutar contra os amalequitas, eles venceram a guerra, mas quando Moisés estava lá com os braços estendidos, ele se cansou, veio Arão e Ur levantar os seus braços. Então eu acredito assim, que se você acredita que Deus tem algo para a sua vida, que Ele te confiou algo, acredite também que Ele vai te dar a provisão, Ele vai mandar Arões, Ur, para segurar os seus braços. Ele tem feito isso na minha vida. E eu acho que nós precisamos viver o propósito de Deus, independente do lugar que nós estamos. É por um período, é, mas faça tudo para a glória de Deus, ainda que seja, ainda que você saiba que as crianças vão crescer, ainda que você entenda que é por um período, faça tudo para a glória de Deus. Essas crianças foram confiadas a nós. Então assim, ainda que os nossos maridos sejam, os maridos que estão lá nos púlpitos pregando, ainda que os homens tenham ministérios mais visíveis, nós mulheres, a gente tem ministérios muito profundos também. Então nós precisamos, nós mulheres precisamos engajar nos estudos, e estarmos sim preparadas para que a palavra de Deus é o que Tito fala. E sejamos preparados para que a palavra de Deus não venha a ser envergonhada. Então o nosso foco é ser encristo em todas as circunstâncias da nossa vida. Então que todos esses ensinamentos que esse livro vai trazer para você, se você tiver a oportunidade de comprar, de obter, seja escrito no nosso coração, para que a gente tenha isso no nosso coração pintado e viva para a glória de Deus. E sobre isso tudo, que eu estou falando bastante, você pode até pensar, não tem dinheiro, mas poxa, tem muitas ferramentas gratuitas na internet sobre criação de filhos, por exemplo, vou fazer um merchan aqui, amor, faz um merchan em algum lugar da tela. Existe uma página no Instagram chamado Invisible College. Eles te oferecem mini cursos gratuitos. Então eu me inscrevi em um que vai dar uma orientação aos pais a como criar os filhos. Então existem muitas ferramentas gratuitas que a gente pode ir atrás sim para a gente se preparar. É importante que as mulheres estejam preparadas num bom ensino, na sã doutrina, tá bom? E tudo para a glória de Deus. Então é o que o Catecismo de Westminster vai falar, qual o fim principal do homem? O fim principal é para que o homem glorifique a Deus em tudo, em todas as esferas da nossa vida. Então que Deus te abençoe e fica aí essa dica de livro de todo o meu coração. Um beijo. Não há Deus por nosso Deus, nossa força e canção, grandes coisas Ele fez. Seu reino é pra sempre.